Aqui está De cinema Das esquinas Onde eu paro As piscinas São minha trilha Nos faróis Monto meu palco E as ruas Passarelas Onde eu canto A minha história Describo As mesmas velas Mississippi Blue Se trago Nos meus cantos Mississippi Blue Que não sabe Dos teus cantos Mississippi Blue Me salva da rotina É No seu balanço Que eu escrevo A minha filha Negra o meu espelho Sobre a luz do céu Relaxado na fumaça Diluída Pois o sol Avermelhado Onde tocando Só Toda a luz Eu vou Desceindo a ladeira E a limpa Lindo ao chopeiro Mississippi Blue Te trago Nos meus cantos Mississippi Blue Que não sabe Dos teus cantos Mississippi Blue Me leva na boleia Na próxima cidade Onde eu farei A tua estreia Negra o meu espelho Sobre a luz do céu Rachado na fumaça Diluída Põe-se o sol Avermelhado Onde tocando Sapateado Eu vou Descendo a ladeira Embalando As choradeiras Mississippi Blue Te trago Nos meus cantos Minha Mississippi Blue Que não sabe Dos teus cantos Mississippi Blue Me leva na boleia Na próxima cidade Onde eu farei A minha estreia Mississippi Blue Mississippi Blue Mississippi Blue Mississippi Blue Mississippi Blue Mississippi Mississippi Blue Mississippi Blue Mississippi Blue Mississippi Blue Mississippi Blue Mississippi 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 Blue Mississippi Blue Mississippi Blue Mississippi Blue Mississippi Blue Fim de Deus!